Bom, já estou aqui sentada ao lado do meu convidado do dia, doutor Edmilson, seja bem-vindo à casa sua. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um prazer em receber o senhor. E hoje, apesar de ser quinta-feira, já fazem aí quatro dias do domingo, mas ainda é o assunto da semana e eu não ia perder o calor do momento de trazer esse assunto aqui no programa, né? E como gerou o assunto? E como gerou o buchicho, né doutor? Sim, bastante. Bastante, mas é aquela história, né? As pessoas vão para as redes sociais e nas redes sociais a gente é responsável pelo que fala e, por vezes, o dono da razão. A gente fala o que quer conforme a gente quer, sem muitas vezes se dar o trabalho de dar uma checada, né? O que de fato diz a lei, como que funciona, é o meu pensamento, eu estou com a razão ou não? Para isso que existe o Explicando Direito. Então, vamos traduzir todo esse acontecimento, né doutor? Bom, eu quero só contextualizar um pouco melhor, né? Porque vimos que alguns cantores, né? Principalmente aí entre eles, né? O Pablo Vittar, a Anitta, né? Durante as suas apresentações no Lollapalooza, eles fizeram aí essas manifestações, pró e contra alguns políticos. Diante disso, doutor, vamos por partes, né? Vamos explicar separadamente. O fato do presidente Bolsonaro acionar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, isso configura uma censura, acaba coibindo a liberdade de expressão desses artistas? Tati, eu vou ter que voltar um pouquinho antes na sua pergunta. Pois não. Como você mesmo disse, a ação partiu por parte do PL, o Diretório Nacional do PL, que é o partido do presidente. Então, não necessariamente foi pelo presidente, mas sim pelo partido. Nesse pedido, foi relatado de que realmente alguns artistas estavam fazendo essas manifestações, o que foi entendido pelo ministro do TSE como propaganda antecipada, inclusive propaganda antecipada negativa. E a partir daí, ele utilizou o raciocínio da Lei das Eleições, que proíbe a propaganda antes da data de 16 de agosto do ano das eleições. É um pouco complicado a gente falar de censura, é sim possível pensar nesse sentido, porque a proibição é sempre prévia. A gente não está tratando de uma reação à ação de alguém. Então, sim, a censura pode ser ventilada, podemos pensar nesse sentido, porque houve uma proibição das manifestações. Mas aí, o TSE acabou acatando o pedido do PL. Sim. Fundamentado em qual justificativa para isso? A da propaganda eleitoral antecipada? Exatamente, na propaganda eleitoral antecipada. Só que é importante trazer mais um ponto que veio depois, acontecendo na segunda-feira. O PL desistiu da ação, o PL já desistiu da ação que foi acatado pelo TSE, pelo mesmo ministro relator. E na decisão, ele pontuou que ele havia entendido que as manifestações políticas estavam partindo por parte do Lollapalooza, e não por parte dos artistas. E nessa decisão, ele até frisa que a liberdade de expressão dos artistas é garantida pela Constituição. Então, houve mais esse viés, essa nuance nesse caso. Esse desdobramento da história. Bom, doutor, o que diz a lei eleitoral de fato? A propaganda eleitoral, ela é alvo de várias leis, várias normativas, especialmente uma resolução do TSE. Eu acho que o que cabe a gente debater aqui, porque ela é bem extensa, é que essa resolução, ela permite que todo cidadão, que todo eleitor, se manifeste quanto às suas montades políticas, o que acha certo, o que acha errado, tanto quanto ao político, quanto ao partido. Isso observando necessariamente a liberdade de expressão do eleitor. Mesma posição que o STF já tomou, inclusive num caso bem polêmico, que foi quando foi decidido a respeito da possibilidade de anônimos de chomícios, que muita gente ainda fala de chomício, nessa decisão, nessa ADI, foi decidido necessariamente isso, que todo cidadão, todo eleitor pode se manifestar, quanto a um partido, quanto a um político, inclusive os artistas. E é bem ressalvado nesse acordo, que os artistas podem se manifestar, tanto anteriormente, quanto durante, quanto posteriormente, o pleito. Bom, então, desculpe interromper o senhor, mas tudo então que a gente viu, Pablo Vittar carregando uma bandeira do Lula, Anitta gritando fora Bolsonaro e se manifestando contra o presidente da República, tudo isso são manifestações legais, permitidas, expressam a liberdade, manifestam a liberdade de expressão dessas pessoas. Sim, sim. Salvo algum excesso, alguma coisa que possa acontecer, mas sim. Bom, então, a famosa publicação da Anitta, até no Twitter dela, de que a multa arbitrada, de 500 mil, 50 mil, é, olha eu aumentando, querendo deixar a Anitta mais pobre, 50 mil, equivaleria a menos uma bolsa, então, ela nem precisou abrir mão de menos uma bolsa. Não, não, não precisou. Porque, na verdade, a multa nem se aplicaria. Bom, mas diante disso, doutor, quando eu vou para as minhas redes sociais, para o meu Facebook, para o meu Instagram, onde eu sou dona, por lá, eu posso me manifestar também? Eu posso falar de quem eu sou contra e de quem eu sou pró? Não só pode, como eu penso que deve, e isso faz parte da nossa democracia. A gente tem limite, sim, à liberdade de expressão. Só que, no caso, a gente vai pensar num limite, uma ofensa à honra, à dignidade do partido ou do político, ou mesmo à questão de fake news, que já foi tratada no programa passado. Então, a fake news mesmo, ela é um limite à sua liberdade de expressão, assim como ofender a honra de um político, alguém nesse sentido. É claro que, tratando-se de uma pessoa pública, a gente tem uns limites um pouco diferentes. Tanto é que, bem comum, Bolsonaro genocida, Lula ladrão, e tudo mais, isso tudo está dentro dessa liberdade de expressão, dessa manifestação política do cidadão. Então, eu tenho que me fundamentar nos meus argumentos, fugindo dessas ofensas, né? Se eu sou contra Bolsonaro, não vou me apoiar no argumento Bolsonaro genocida. Eu deveria me fundamentar em outros fatos, em outros argumentos, porque isso eu posso ferir a honra do presidente. Tecnicamente, sim, tá? Mas, como eu disse, a pessoa pública tem uns limites maiores de, vamos falar assim, do que seria uma ofensa ou não por uma pessoa pública. Mas, o ideal é que sim, que o debate seja sempre construtivo e fuja dessas ofensas. O senhor defende muito a expressão, né? Manifestar a democracia, promover a democracia. O senhor acha que os eleitores, especialmente os mais jovens, os primeiros votantes, né? O senhor acredita que é um público aberto ao diálogo, aberto aos princípios da democracia? Eu penso que sim, que não, ao mesmo tempo. É um pouco complexo isso. Que há exceções. Não que há exceção, mas eu acho que, de maneira geral, nossas informações estão muito viciadas. Cada vez mais, a gente enxerga somente um viés. Tanto é que hoje, a polarização é muito grande, direita ou esquerda. Quando a gente deveria, na verdade, deveria estar olhando sempre para os dois lados para tomar a melhor decisão. Doutor, eu encerro com uma pergunta. Até que ponto a linha tênue da história é liberdade de expressão? Estou me manifestando? Até onde já configura uma propaganda eleitoral para aquele candidato? Eu penso que duas razões, dois motivos são importantes aqui. Primeiro, quem está falando. E segundo, se está havendo ou não piso de voto expresso. Primeiro, quem está falando. Se parte de um cidadão, a gente parte do princípio de que é uma manifestação do cidadão, não é uma propaganda política. Só que mesmo o cidadão, ele não pode realizar um pedido expresso de voto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente pensa no político, é a mesma coisa. O político não pode pedir voto antes do dia 16 de agosto, mas ele tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que fala para que não possa ser interpretado como um pedido de voto. E a gente não poderia deixar de citar, a gente vem dessa onda, dessa geração dos influenciadores digitais. O que vai ficar um pouco difícil saber se quem está falando ali é a pessoa mero cidadão ou se no fim é uma pessoa com o objetivo de influenciar uma massa. Se eu não me engano, isso está sendo discutido para a realização de leis, para estabelecer leis nesse sentido quanto à atuação do influenciador. Sim, nossa, muito pertinente, né? Sim, demais. Maravilha, muitíssimo obrigada. Foi um prazer receber o senhor aqui, muito tranquilo, muito claro nas suas respostas. Muito obrigada. Até uma próxima, hein, doutor? Eu espero, muito obrigado. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha e na volta tem Maristela Verdam, porque hoje é dia de postar foto antiga, dia de hashtag TBT. Fica por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.